Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo hoje estou aqui para fazer um vídeo que vocês me pediram há algum tempo atrás num vlog, eu sugeri esse vídeo vocês disseram o que gostavam de ver aqui estou eu, um tempinho depois para fazer finalmente 10 factos estranhos sobre mim, para falar deles e para conversarmos um bocadinho partilharmos as nossas esquisitices porque eu fico à espera das vossas esquisitices aí nos comentários e quero saber também quem partilha das mesmas esquisitices que eu por isso espero que se divirtam amores, cliquem no gosto, subscrevam este canal para mais vídeos, há muitos vídeos interessantes por aí, muitos vlogs a sério, este mês de abril está recheado de vlogs, portanto subscrevam, não percam nenhum vídeo eu fico à vossa espera por aqui e vamos então começar com os 10 factos estranhos sobre mim o primeiro facto sobre mim, eu comentei nesse tal vídeo em que eu pedi a vossa opinião sobre este vídeo aqui que é o facto de eu acordar sempre à mesma hora entre as 6h30 e as 8h mais ou menos eu acordo sempre quer me deite às 10h da noite quer me deite às 3h da manhã é inevitável acordar sempre à mesma hora eu não consigo controlar mesmo que eu precise que eu possa dormir até mais tarde não adianta eu acordo sempre à mesma hora sem despertador e é bom por um lado porque assim o dia rende-me sempre imenso mas já há momentos em que eu preciso e quero e posso dormir mais e não durmo e isso faz com que eu fico muito cansada e a arrastar-me durante o dia por isso é um bocado é uma coisa esquisita e um bocado chata eu vou lançar para o mundo esta coisa super esquisita sobre mim eu até tenho um bocado que sei falar disto porque uma vez com uma pessoa que eu não me lembro exatamente quem foi mas deve ter sido uma amiga próxima obviamente comenta aí isto mandei assim uma dica e a pessoa fica logo assim e olha o que é que se passa com esta moça comigo no caso quando eu estou a comer amores eu pego no prato o prato tem os alimentos dispostos numa posição eu levanto o prato para me servir ou para qualquer coisa sei lá e quando pôs ou quando me pôs o prato numa posição diferente eu tenho que o virar para a posição inicial tenho que o rodar até ficar com os alimentos dispostos na posição inicial eu fico com um bocado de tonturas há momentos em que eu fico mesmo tonta eu não consigo comer assim parece que o cérebro está constantemente à espera de ver os alimentos naquela posição eu não sei porquê porque às vezes não sei explicar eu tenho que comer o meu almoço o meu jantar com o prato na posição em que ele foi colocado na mesa com os alimentos dispostos naquela posição e tudo muitos dos factos estranhos que eu estou a contar-vos aqui amores foram amigos próximos meu irmão minha punhada também que me disseram porque são coisas que às vezes não tenho noção e que já faço há tanto tempo que não nem me lembro que são coisas possivelmente estranhas mas uma coisa bem esquisita e que eu sei que há algumas pessoas que fazem já conheci algumas durante a minha vida que me deixa bastante bem animada que é o facto de eu quando estou cansada começar logo a fazer isto ao cabelo fazer assim caracóis no cabelo isto para mim é a coisa mais normal no mundo é a coisa mais normal eu faço isto quase inconscientemente mas às vezes eu estou no café com alguém sei lá numa reunião com a minha professora qualquer coisa e começo a fazer isto e as pessoas ficam assim a olhar para a minha mão mexer e eu é que dou conta que estou a fazer isto outra vez e não parece assim nada bem então faço assim como quem estava só a compor o cabelo e paro mas dali a 5 minutos se eu estiver realmente cansada volto lá com a mão sem dar conta para começar a encaracolar e a fazer o caracol o chamado caracol tipo ai é uma coisa que eu faço quando estou cansada a sério não consigo evitar esta foi a minha irmã que me disse disse que eu sou 8 ou 80 em muita coisa mas principalmente quanto ao meu aspecto ao facto de me arranjar há momentos em que eu me arranjo super arranjo um pouco o cabelo gosto de maquilhar escolho um look adequado à situação tudo bem normalmente eu faço isso para sair de casa normalmente e vocês já vão perceber porquê 8 ou 80 porquê porque há momentos é que eu me arranjo realmente para sair e há outros momentos em que eu sou realmente um tipo não sei explicar eu não quero saber eu não me maquilho vou com o cabelo de qualquer forma vou com umas calças de fato treino para a rua com os tênis todos ranhosos tipo e não quero saber há muitos muitos momentos em que eu faço isso quero para estar em casa assim super descontraída vocês veem em vlogs sabem que eu estou por casa super relax mas às vezes eu saio assim de casa e eu não tenho problema nenhum tipo ou arranjo-me muito ou não me arranjo absolutamente nada meio termo é difícil uma das coisas super esquisitas sobre mim amores sério e o que aconteceu esta noite foi sonhar com batatas fritas isto é ridículo eu sou viciada em batatas fritas eu adoro batatas fritas eu sou viciada adoro 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 mas tem que ser aquelas batatas caseiras ou do mcdonald's ou do burger king aquelas mesmo em palitos digamos assim são as batatas que eu mais adoro e quando eu fico muito tempo sem comer batatas fritas ou seja duas semanas que não é assim tanto tempo quanto isso eu sonho de noite esta noite eu sonhei com batatas fritas sonhei que estava constantemente a fazer um pedido numa banca qualquer e que pedi tipo o maior balde de batatas fritas que existia e soube bem acordei super satisfeita porque tinha comido durante o sono mas claro que não comi nada mas basicamente quando eu demoro muito a satisfazer aquilo que eu mais gosto batatas fritas eu sonho com batatas fritas e acontece muito muito frequentemente por falar em sonhos amores isto é uma coisa que eu gostava muito que vocês comentassem aí embaixo nos comentários claro porque é uma coisa bem pessoal e que eu gosto de conversar muito eu adoro é uma coisa escolhida também esse facto mas não é disso que eu vou falar eu adoro falar sobre sonhos sonhar de noite sobre sonhos conscientes sobre paralisia do sono eu não sei se vocês sabem o que é que significam todos esses conceitos mas eu adoro conversar sobre isso com os meus amigos e é uma coisa que faço muito frequentemente com eles eu gosto de contar os sonhos os meus sonhos são muito imaginativos e são super realistas são muito muito interessantes e eu muitas vezes consigo ter consciência de que estou a sonhar e mandar no sonho ou seja fazer o que eu quero da forma que eu quero fazer aparecer o que eu quero desaparecer se quiser no sonho não sei explicar mas pronto eu adoro falar sobre sonhos sobre o que eu sonho de noite e tenho essa particularidade que muitas pessoas também têm que eu sei que é ter sonhos conscientes conseguir estar no sonho sabendo o que está a sonhar e fazer o que quiser durante o sonho quem viu o vídeo 50 factos sobre mim soube de muitas coisas esquisitas sobre mim porque eu nesse vídeo falei de imensa coisa uma delas que é realmente esquisita é que eu gosto de comer queimado não é queimado tipo carvão mas eu gosto de comer torrado tipo se um bolo queima um pouco eu vou adorar nessa parte do bolo se o arroz fica torrado no fundo do tacho eu vou querer comer aquele arroz nem todas as coisas torradas ou queimadas eu vou gostar de comer mas normalmente normalmente eu gosto de comer assim bem bem tostado e queimado ai não sei porque a sério eu costumo ser muito boa a decorar preços a sério eu na universidade eu lembro-me que tinha mentalmente listas de compras e sabia quais eram os produtos que eram mais baratos em cada loja portanto eu corria todos os supermercados durante a semana para fazer as compras do mês e já sabia o que é que ia comprar em cada supermercado porque eu sabia o que é que era mais barato em cada um portanto eu decorava super bem para esses mas palavras amores eu não consigo decorar palavras decoro nomes de pessoas às vezes nem sempre mas eu decoro até relativamente bem nomes de pessoas a comparar com as palavras vocabulário em si se me disserem o nome de uma rua se me disserem uma palavra nova um significado diferente uma palavra em estrangeiro sei lá inglês qualquer coisa eu não vou decorar nunca vai ter de me repetir umas 20 vezes até eu decorar porque eu devo ter um assim um bloqueio qualquer que a palavra não entra quer dizer entra mas não fica evapora-se logo eu sou a pessoa mais pasmada que existe no planeta vocês dizem Karina vai àquela prateleira ali do meu quarto buscar aquele perfume tal eu não vou achar pode estar à frente pode estar lá à frente eu tenho que me concentrar muito no que a pessoa disse e concentrar muito naquele momento pôr toda a minha energia naquilo para conseguir encontrar o que as pessoas me dizem para encontrar porque senão eu não vou encontrar eu sou muito pasmada ou dizem para ir a tal sítio ter com ela tipo marcamos o encontro qualquer coisa eu vou na rua certa e passo pelo café que a pessoa disse para eu entrar e eu não vou entrar no café logo tipo tenho que voltar para trás eu tenho que confirmar se era mesmo aquele eu tropeço a todo momento eu sou muito pasmada é mesmo essa palavra pasmada relacionada com essa coisa da pasmadice é que muitas vezes eu passo por um sítio e não sei que aquele sítio existe ou passo por uma estátua e só reparo dois anos depois que aquela estátua está ali isto também tem a ver um bocadinho com o primeiro facto que é eu não funciono bem de noite a partir das 6 da noite a Karina já não existe a Karina a partir das 6 da noite só quer dormir eu deito-me sempre muito cedo eu gosto de me deitar cedo tenho preferência por me deitar cedo e sou uma pessoa totalmente matinal quando eu durmo bem não me importa de acordar cedo como é o caso do meu primeiro facto que eu acordo sempre cedo não me importa porque eu sei que sou uma pessoa que funciona muito bem de manhã que estou muito mais ativa depois de acordar se tiver tido uma boa noite de sono por isso eu sou uma pessoa totalmente matinal eu acordo muito bem disposta normalmente se dormir bem lá está acordo sempre muito bem disposta e trabalho imenso e o dia o dia não o trabalho as coisas que eu tenho para fazer rendem sempre mais de manhã gosto mais de gravar vídeos de manhã gosto mais de estudar de manhã isso tudo de manhã por isso a partir das 6 da tarde a Karina já não existe se de manhã está ativa a partir da hora de almoço vai assim e às 6 da tarde vai assim a energia dela porque desaparece mesmo espero sinceramente que vocês se tenham divertido com este vídeo que tenham gostado de passar aqui um bocadinho comigo a saber das minhas esquisitices tenho a certeza que há coisas ainda mais esquisitas mas às vezes são coisas tão normais que nos habitamos tanto a elas nós lidamos tanto connosco próprios que acabamos por não distinguir se são esquisitas ou não acho que esse também é o caso da maioria das pessoas ainda bem não é? porque assim conseguimos lidar bem connosco e gostar da nossa própria companhia que é o mais importante por isso amor espero que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de clicar em inscrever-se ou subscrever para fazerem parte aqui da malta muito à frente e dos amores que acompanham aqui o canal atentamente e sigam também nas redes sociais não se esqueçam que as redes sociais estão sempre em baixo na descrição para vocês poderem aceder mais facilmente e acompanhar-me de perto eu vou ficar a vossa espera pelo Snapchat muito à frente e Carina muito à frente no Instagram Facebook e no blog por isso sigam os links estão todos aí em baixo amores fica a vossa espera por lá é isso amores um beijo enorme e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e aí